Hora de falar de sustentabilidade. Bom dia, Patrícia Costa. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. E a Patrícia traz uma alerta para as queimadas no Pantanal brasileiro, gente, que aumentaram quase mil por cento em relação ao ano passado. É isso mesmo? Quase mil por cento? É isso mesmo. Viu, Lívia? Aumentou muito e a gente mostrou dados sobre o desmatamento anteriormente, né, que mostraram que é um dos biomas que têm sido mais atingidos por causa disso. É um dado realmente alarmante, principalmente porque a gente nem começou o período realmente mais seco na região, que vai de junho a setembro. E mais de mil focos de incêndio já foram registrados neste ano. A previsão é de seca extrema para os próximos meses. E às vezes um foco de incêndio, viu, Lívia, começa ali com uma imprudência, como uma bituca de cigarro jogada na vegetação seca, por exemplo, ou até com um método legal de limpeza de pastagens, conhecida aí como queimada controlada. que é proibida por lei em muitos lugares. Olha, gente, o Pantanal é considerado a maior planície alagável do mundo e possui um dos biomas mais ricos em fauna e fora do planeta. A região desempenha ainda um papel importante na regulação do clima e da água. Durante os períodos de cheia, atua como uma esponja natural ao armazenar chuva e evita inundações em áreas mais baixas. Nos períodos de seca, fornece água para os rios e lençóis freáticos. Então, o desmatamento por lá impacta todo o país, contribui para as mudanças climáticas no mundo e ainda prejudica a pesca e o turismo ecológico local. Ele também é importante para regular a água e abastecer cidades e outros países também da América do Sul. Portanto, é um bioma extremamente importante. A gente botou todo o foco para a Amazônia. Agora é preciso também cuidar do Cerrado e do Pantanal, que a gente viu que aumentaram o desmatamento por lá. Bom você lembrar do Cerrado também, né? Não que a Amazônia esteja numa situação confortável, mas agora as atenções realmente precisam estar voltadas para o Pantanal. Tem toda razão. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, Lívia. Para você também, cestou. Que bom.